Fala galera, bem-vindos ao meu sexto episódio de meu diário de intercâmbio E hoje eu vou falar sobre a reunião pré-embarque e o kit pré-embarque Com vinheta nova e eu acho que uma câmera um pouco melhor Vamos lá! Tô prometendo que eu não vou fazer um vídeo grande porque é uma coisa muito pouca pra falar Então vamos lá, logo no assunto, tá gente? Vou tentar ser o mais rápido possível A reunião pré-embarque foi em São Paulo, num hotel chamado Tivoli Mofarage Onde teve encontro de intercambistas da CI que estão indo pelo programa público para os Estados Unidos Tinha uns 40 intercambistas Foi legal a reunião, lá a gente chegou, se encontrou todo mundo Recebemos orientação do que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer lá nos Estados Unidos Nesse nosso ano ou semestre acadêmico E também fizemos uma dinâmica Onde os pais que estavam presentes trocavam seus filhos como se fossem as host family Só que lembrando que eu não vou trocar de família Eu só vou pra uma família Só que eles só quiseram fazer uma dinâmica ali Que os pais fossem a host family e a gente, os intercambistas de outras cidades Enfim, foi dinâmico, foi legal, recebi bastante orientação Nossa, não sei se tá pegando a bagunça porque meu quarto é bagunçado e eu sou desorganizado, eu assumo Mas enfim, voltando ao assunto Então a reunião foi da hora até, recebi bastante orientação E foi isso aí Eu recebi meu kit pra embarque ontem dia 22 de junho A minha reunião foi dia 11 de junho, recebi meu kit ontem dia 22 de junho E eu já vou mostrar ele pra vocês E acho que é isso aí da reunião pra embarque Não tem muito o que falar porque foi apenas uma orientação O que a gente pode fazer é o que a gente pode fazer lá Das regras que vamos ter que seguir e blá 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 E também Falar um pouco mais sobre o High School, né Que é o programa de ensino médio no exterior Agora eu vou mostrar pra vocês o kit pra embarque Que é composto por uma mochila, uma camiseta Então, exporta o documento, eu acho E o cartão CI Visa Travel Money Aí galera, não sei se está dando pra vocês verem Mas aqui é a minha mochila da CI É a nova mochila porque antes era cinza e agora é colorida E essa é a mochila Cheia de repartições e tudo mais E dentro dessa sacola Você aprende com o mundo da CI Nós temos aqui Essa necessária, eu acho, né Que, sei lá, é mais necessária E dentro aqui nós vamos ter Essa capinha aqui, protetora do passaporte da CI Vamos ter também Tipo aquelas etiquetas, não sei qual é o nome disso Pra você colocar na mala Tem duas, tem mais uma ali dentro Você vai colocar seus dados e colocar na sua mala Vamos ter essa ponchete Como que fala esse negócio aqui, gente? A bolsinha aqui pra você colocar os dólares Porque é colocar dólar, mas eu não vou usar isso daqui, né gente? Imagine que da hora eu utilizando isso E também vamos ter aqui dentro A famosa camiseta Porém, estava com camiseta G lá Vou ter que trocar por M Mas a camiseta é assim, gente Tem aqui, ó, o símbolo da CI Nas mangas nós vamos ter Bandeira do Brasil Na outra manga CI Gente, não sei se tá dando pra vocês enxergarem direito Me desculpe caso não esteja dando E aqui está escrito Você aprende com o mundo Bom, galera Deu pra mostrar mais ou menos pra você ir Pra você ir... Putz Vai Deu pra mostrar pra vocês aí O que que era O kit, né Que foi essa mochila Essa camiseta Essas coisinhas a mais ali E tem também O CI Visa Travel Money Que é aquele cartão Onde seus pais vão depositar pra você lá Dinheiro pra você sacar Ou você usar o crédito Ou o débito, né Desse cartão Só que eu não tô com cartão ainda Porque eles vão fazer um pra mim Que tenha vencimento Pelo menos até junho do ano que vem Que é a data que eu vou estar lá É a data que eu vou estar lá Porque os cartões que eles estavam lá É vencimento em março Então não dá, né Eu vou estar lá ainda E... É isso aí, galera Eu tentei resumir ao máximo Pra não ficar muito grande esse vídeo Agora eu acho que o próximo vídeo vai ser Em julho Que vai ser Sobre o visto E os presentes para a Host Family Pois está chegando Meu Deus do céu, tá chegando Falta 45 dias 45 fucking days Só que... Vamos lá A sociedade tá batendo A saudade tá batendo Tá Mas é a vida Vamos lá, então É... Me desculpe também pela voz Que eu acho que tá sendo meio bugada Nesse... Nesse... Nessa GoPro aqui Não sei o que tá dando Mas... É isso aí, galera Vamos com fé E é nóis É nóis Somos nós Talvez Ah, e antes que eu me esqueça Se você gostou do vídeo Dá um like aí Compartilhe Quem quer saber mais sobre intercâmbio De high school Que ensino médio É... Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Pra acompanhar meus vídeos Que eu vou postar sim Eu não vou montar meu canal jamais Vou postar todos os momentos Lá nos Estados Unidos E sigo nas minhas redes sociais Que tá na descrição do vídeo Pra você ver também Não só pelo Youtube Mas também pelas minhas redes sociais Essa é a minha experiência lá Falou!